TV Cobertura, voltamos com mais informações para você, direto de Curitiba do Clube Graciosa Country Club em Curitiba, Paraná, acompanhando o torneio internacional masculino de tênis. Agora estou aqui com o tenista amador, Romeu, que veio assistir o jogo. Conte para a gente qual a importância de assistir esse jogo e participar desse grande evento. É gostoso você ver um evento como esse, reunindo tenistas desse gabarito, dessa qualidade. Na nossa cidade, em Curitiba, é muito gostoso você ver. Pegar a semana inteira jogos bons, jogos interessantes para assistir. Mas além de assistir, também participou do torneio Relâmpago. Conte para a gente. Exatamente. O torneio, os patrocinadores, os organizadores do evento, permitem que os atletas amadores possam jogar um torneio paralelo aos profissionais para curtir a atmosfera, curtir o momento, aproveitar as quadras, toda a estrutura que foi montada para o torneio. E é gostoso participar. Sempre bom estar aqui também, né? Sempre acompanhando, então, os torneios que acontecem por aqui. Exatamente. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. TV Cobertura, o novo conceito de TV. TV Cobertura, o novo conceito de TV.